A força misteriosa que te leva rapidamente dos 10 mil para os 100 mil reais. Você leva menos tempo para chegar de 10 mil para 100 mil do que você levou para sair do zero e atingir 10 mil reais. Ou quem sabe a mágica que acontece após a barreira dos 100 mil reais que te leva rapidamente para 1 milhão de reais. Você está vendo vídeos com essa temática, com títulos parecidos com esse? Você que estuda investimentos e educação financeira percebeu como esse tipo de assunto começou a aparecer na timeline do seu celular ou quem sabe do seu computador? Pois nós vamos falar um pouco sobre esse assunto, mas eu não quero ficar aqui te dando incentivo e motivação porque a minha abordagem será um pouco diferente. Meu nome é Jean Tozzetto, eu sou escritor e editor de livros e apresentador da série Filosofando no canal do Professor Barone. Eu entendo que a vida não é fácil e que esse mundo não é exatamente um lugar justo. E eu compreendo que existem pessoas interessadas em trazer um incentivo para você poder seguir em frente. Então elas trazem aquele conteúdo motivador, mas investimento é uma coisa séria que deve ser levado com muita seriedade e temos que enfrentar a realidade como ela é. Os números redondos chamam muita atenção. Quando você fala em 10 mil reais ou 10 mil dólares, 100 mil reais ou 100 mil dólares, 1 milhão de reais, que não é igual a 1 milhão de dólares. 1 milhão de dólares vale pelo menos 5 vezes mais do que 1 milhão de reais, mas esses números redondos, eles captam a nossa atenção e a gente não pode viver em função desses marcos. Porque a vida, porque a vida, ela segue no dia a dia e todos os números praticamente são fracionados no dia a dia. Quando alguém diz que demora mais para você sair do zero nos investimentos, para chegar até 10 mil reais, por exemplo, e que demora menos para chegar dos 10 mil reais para os 100 mil reais investidos, é porque essa pessoa está fazendo referência ao poder dos juros compostos, dos juros sobre juros, porque a curva exponencial dos juros compostos, ela começa bem rasa, ela leva um grande tempo para chegar num patamar razoável, depois ela começa a subir e ela começa a acentuar a sua subida. Só que para você chegar nesse ponto de virada, para a curva começar a subir, isso pode demorar muito tempo e muitas pessoas acabam desistindo da rotina de investimentos antes de atingir um patamar razoável. Então, quando você recebe um incentivo externo, você acaba criando motivação com uma fonte externa. E essa motivação, ela cria expectativas. As expectativas causam uma certa ansiedade. E quanto maior o grau de expectativa misturada com ansiedade, maior também será o potencial da decepção, caso esse objetivo não seja alcançado naqueles parâmetros esperados. E eu explico, de repente você cria uma ilusão de que dos 10 mil reais você vai atingir rapidamente 100 mil reais e de repente isso não se confirma no longo prazo, porque o mercado é cheio de sobe e desce, a renda variável varia para cima e para baixo, então você não pode criar uma expectativa linear ou em curva exponencial para atingir rapidamente um patamar desejado. Na realidade, se você demorar um pouco mais, um pouco menos para atingir 100 mil reais, por exemplo, isso não deveria influenciar o seu estado de espírito. Mas quando você cria uma expectativa de atingir esse valor e isso não se confirma no curto prazo, vem a decepção e isso te prejudica não só na área dos investimentos, mas te prejudica também na área pessoal. A ansiedade é a mesma coisa, o excesso de ansiedade provocado pela expectativa em torno dos investimentos não fica só no campo dos investimentos. Ele invade o seu ambiente de trabalho, invade o seu ambiente familiar, ele invade a sua casa e o pior, ele invade o seu sono, tira o seu sono e isso não é bom para você, você não precisa disso. Por isso, tome muito cuidado com os conteúdos motivacionais, porque a motivação externa, ela dura pouco e ela não tem um efeito de longo prazo. Quando a motivação parte de você mesmo, você sabe o real motivo pelo qual você deseja investir, não é alguém que te convenceu. Em primeiro lugar, você se convenceu que é bom investir. E se você continuar com essa motivação real, baseada em algum desejo que não é só ligado ao investimento, é ligado à independência financeira, por exemplo, para você não precisar mais trabalhar num lugar que eventualmente te tira o sossego, te tira a sua saúde mental, então você se liberta de um trabalho tóxico, por exemplo, esse é um motivo muito justo para você seguir investindo. De repente, a liberdade que você tem em relação a um emprego, a um local de trabalho, te liberta também para você mudar de cidade. Quem sabe você não quer mais morar numa grande cidade, você prefere morar numa cidade do interior ou você quer morar na praia, mas você sabe que lá na praia não tem aquele trabalho para você, então com renda passiva você consegue viver num lugar mais tranquilo. Então, essas motivações que cada um tem que descobrir a sua, são elas que são duradouras. E nós temos que lembrar que números são convenções humanas. Por que a mágica só vai acontecer após 100 mil reais? Será que a mágica não pode acontecer a partir dos 98 mil reais? Ou será que a mágica só vai começar a acontecer a partir dos 102 mil reais? Qual que é a sua taxa real de aporte? De repente, você já tem 10 mil reais, por exemplo, mas a sua taxa de aporte é pequena, você não consegue aportar muito durante o mês, então essa mágica vai demorar mais para acontecer. Ou seja, a força dos juros compostos, ela não age igual para todo mundo, porque cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua capacidade de aporte, então esses números redondos, eles não dizem muita coisa. Obviamente, quando você vai se aproximando deles, existe uma expectativa, existe um risco de você querer acelerar as coisas para vencer essa barreira. E eu comparo isso como viajar de carro. Quando você faz uma longa viagem e está voltando para casa, você vê placa da sua cidade a 100 quilômetros, placa da sua cidade a 50 quilômetros e placa da sua cidade a 10 quilômetros. Esse é um ponto perigoso da viagem, porque muitas pessoas no final de uma viagem, quando voltam para casa, elas acham que conhecem bem a região e elas relaxam um pouco ao volante e elas diminuem a percepção de risco. É nessa fase da viagem que acontecem muitos acidentes. Da mesma forma, quando o investidor quer atingir, por exemplo, 100 mil reais de patrimônio, quando ele está com 94 mil, 95 mil, de repente ele quer acelerar a chegada nesse patamar dos 100 mil e de repente ele se expõe a um tipo de ativo mais arriscado e isso vai prejudicar ele no longo prazo. De repente ele atinge rapidamente os 100 mil reais, mas na sequência ele acaba perdendo dinheiro. Desse modo, converta a expectativa por chegar no patamar de 10 mil reais ou 100 mil reais ou um milhão, converta isso numa comemoração sua. De repente você pode comemorar junto com a sua esposa ou com o seu marido, você não vai fazer isso abertamente, você não vai se expor, você já sabe que isso não faz bem para ninguém, mas você pode, por exemplo, ir compreendendo que esse é um caminho sem volta. Quando você começa a investir em renda variável, principalmente com foco na obtenção de ativos geradores de renda passiva, quando você atinge o patamar de 10 mil reais, por exemplo, você sabe que está ingressando num caminho certo. Quando você atinge o patamar de 100 mil reais, você sabe que é um caminho sem volta. E de repente quando você atinge um milhão de reais, o que você achava que era uma grande quantia lá no começo, você vai perceber que ele é só um patamar intermediário para metas renovadas, porque com certeza você vai vislumbrar frações maiores e patrimônios maiores. De repente 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, 10 milhões, e você vai seguir trabalhando para atingir metas cada vez maiores. O mais importante, você começa a investir em renda variável para adquirir ativos geradores de renda passiva, mas você sabe que isso você não vai terminar nunca. Isso só vai acabar no seu último dia. Dessa forma, se você está convicto de que você nasceu para investir, você vai fazer isso de forma prolongada, sem tempo determinado, para que se ligar em números redondos? Você sabe que com o tempo eles serão superados e novas marcas serão alcançadas. Assim, investir no longo prazo é para te deixar tranquilo, não é para te deixar ansioso. A motivação tem que partir de você, você tem que ter um motivo real para investir. A motivação que vem de fora, ela te ajuda no começo, mas ela não te acompanha para sempre. Não estou desmerecendo quem grava esse tipo de vídeo para falar dos juros compostos e da mágica que acontece quando você atinge um patamar básico de investimentos. Não estou querendo criticar essas pessoas, estou querendo apenas deixar você vacinado contra falsas expectativas, expectativas que não te ajudam em nada. As pessoas sofrem mais na fantasia, na preocupação do que com coisas reais. E às vezes você põe na cabeça que você quer chegar num patamar de 100 mil ou 1 milhão, isso não é um problema real da sua vida. E você tem que se focar em resolver problemas reais relacionados ao seu trabalho, ao seu convívio familiar, à sua relação com seus amigos. Já falei demais para uma edição do Filosofando, então eu preciso agradecer você que me acompanhou até o final. Você que sabe que o canal do Professor Barone não é só dele, o canal é seu também. É por isso que você pode comentar, deixar seu like ou quem sabe o seu dislike. É por isso que você pode recomendar esse vídeo para seus amigos e familiares. E você pode acompanhar também, além do Professor Barone, o Pedro D'Afico e o Marcos Corrêa. Além de mim, é claro. Você pode ter certeza que nós estamos empenhados em entregar conteúdo relevante de qualidade para você relacionado com fundos imobiliários e um pouquinho de filosofia. No mais, um grande abraço e até a próxima!